A terceira vez que eu faço essa live e ela cai. Então você que vai ver na reprise, assiste porque vai ser poderosa. Eu vou te contar a história da Poliana, uma empreendedora que vende produtos artesanais aqui na internet e mudou o seu negócio depois de entrar nos meus cursos. Agora sim, agora vai, né? Porque, nossa senhora, três vezes a live caiu. Sejam bem-vindos! Tudo bem? Vamos conversar? Já chega colocando aí o que você vende, qual é o seu negócio. Eu tô aqui hoje direto do centro de expedição da Francisca Joias. Se vocês quiserem, eu posso mostrar várias coisas legais aqui pra vocês. E eu tenho uma convidada super especial aqui hoje pra contar uma história linda pra vocês, que é a Poli. Deixa eu ver se a Poli já tá por aí. Hoje, 19h19, nós vamos ter live sobre como encontrar fornecedores. Como encontrar fornecedores hoje, 19h19. Deixa eu ver se a Poli tá aí já. Timmy, encontra a Poli pra mim. Letícia. Vendo o quadro com frases motivacionais, vendo maquiagem e cosmético, incrível. Gente, você pode vender qualquer coisa usando a internet. Vendo produtos eróticos, aí você tem que ser um pouco mais criativo pra fazer anúncios, né? Cadê a Poli? Socorro. Já sou aluna. Enquanto a Poli não entra, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Estamos aqui no centro de distribuição da Francisca Joias. Aqui que a gente separa todos os nossos produtos pra enviar pro Brasil inteiro. A gente vende usando a internet. Nós não temos loja física. Inclusive, tem muita gente que fala assim, ah, você vende só online? Na verdade, as pessoas que falam que a gente vende só online não conseguem enxergar o tamanho que é o negócio. A grandiosidade que é o negócio. Como é gigante vender usando a internet. Como tem muitas oportunidades pra você vender na rua mais movimentada do mundo, tá? E a rua mais movimentada do mundo é a internet. Dia 3, eu vou abrir vagas para a última turma do ano do curso meu e-commerce no ar. E eu quero muito que vocês estejam comigo. Gente, socorro. Cadê alguém do meu time? Jesus! Chama o Guilherme aí e fala que a Poli não tá entrando. Eu preciso dela aqui na live. Que ela prometeu que estaria aqui comigo. Eu quero muito contar a história da Poli pra vocês. Porque a Poli é uma pessoa que me inspira muito. Ela vende produtos artesanais. Eu vou botar um filtro que eu vou ser maquiagem na gente. Posso botar um filtro? Ah, agora sim. Sobe tudo. Deixa eu ver. Cadê você, Poli? Não tem só você de homem aqui, Léo. E por incrível que pareça, o produto é muito mais masculino do que você imagina. A câmera tá virada, Poli. Olá! Tudo bem? Fernando! Tudo bem? Um beijo pra você. Ai, que bom que você entrapalhou. Um beijo. Já que você não vinha, que você não vinha. Cadê a Poli? Cadê a Poli? Cadê a Poli? Não, eu tava aqui. Tava parecendo que o seu vídeo tava encerrado. Aí eu desliguei e liguei de novo. Imagina, é um prazer imenso estar aqui com você. Ai, que massa. Posso fazer sem filtro? Posso fazer sem filtro? Eu ia ficar tudo cagado. Não, vamos lá. Conta pra mim. Como é que você chegou aqui, até mim? Como é que você me conheceu? É assim, eu sempre gosto muito de estudar. Eu sempre tô estudando. Sempre tô procurando me aprimorar cada vez mais, né? No meu segmento. Então, eu vim através de YouTube, palestras, vendo vídeos, vendo a sua hashtag. E aí eu cheguei em você. E aí eu comecei a assistir as suas palestras gratuitas. Pelo YouTube mesmo. Quando você dava aqui no Insta. E aí eu comecei a te seguir. Comecei a mandar mensagem pra você. Você me deu uma dica aqui, uma dica ali. E aí eu comecei nesse engajamento junto com você. E hoje faço aí parte do seu grupo de mentoria. Com muito prazer. Massa. Ô, Poli. E só uma pergunta. O que você vende? Quem é você? Bom, eu sou a Poliana, da MJ Artesanatos. Eu vendo produtos de biscuit. Especificamente pro produto, pro público do biscuit e confeitaria. Mas a minha loja hoje, eu tenho uma loja física. E tenho o meu e-commerce. Então, hoje nós somos uma empresa de artesanatos. Mas com o nosso nicho específico pro pessoal do biscuit. Nossa, que lindo. Ô, Poli, eu lembro que quando você me conheceu, você fez uma campanha. E com essa campanha você fez muita venda. Conta pra gente como é que foi isso. Isso. Eu fiquei naquela dúvida, né? Eu comecei a te seguir. Aí eu vi que você abriu a inscrição pro meu e-commerce no ar. Aí eu fiquei naquela, né? Compra ou não compro? Vou ou não vou? Será que é verdade? Será que dá resultado? Eu mesmo me perguntei isso. Coloquei lá o despertador, como você fala, né? Que você solta tal horário. Eu coloquei o despertador. Aí era, acho que por volta de umas 4 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu despertei. Falei, ah, não vou comprar, não. Aí fiquei. Aí aquilo não saía de mim porque eu queria testar. Eu queria saber se aquilo era verídico mesmo, né? Aí eu falei, seja o que Deus quiser. Apertei o botão. Fui. Meu, eu devorei aquele curso, assim, em um dia. E comecei a colocar em prática. Na primeira campanha que eu fiz, eu fiz 800 pedidos na primeira campanha. Então, pra mim... Você já tinha feito alguma campanha? Assim, eu sempre fazia alguma coisa pros meus clientes. Mas nada muito focado como você ensina. Então, quando eu já tinha... Ali foi a minha primeira campanha. Eu posso dizer que ali foi a minha primeira campanha. E quantos pedidos você fazia normalmente durante a semana, Poli? Durante a semana, em torno, vai, de 60 a 70 pedidos. E como é que você fez com 800 pedidos? Eu lembro dessa foto. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Que incrível. Quando a gente chegou em 800 pedidos, eu também. Quando a gente chegou em 800 pedidos, eu falei... Gente, é verdade. Funciona. É só a gente saber o caminho certo a seguir. Porque nesse mundo, a gente se perde um pouco. Se a gente não tiver uma direção. Se a gente não tiver um foco. Se a gente não tiver uma determinação. Seguir alguns parâmetros que a gente tem que seguir. Então, conforme eu fui aprendendo, eu fui estudando, eu fui vendo... A gente consegue fazer muito mais. E pra mim, aquilo foi a realização de um sonho. Porque eu tenho um sonho hoje pra mim. Eu trabalho... Eu falo assim que o nosso dinheiro é consequência do nosso trabalho. Mas eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho pelo meu sonho. Então, esse é o meu sonho. E ninguém vai tirar esse meu sonho. Então, pra mim, foi uma realização pessoal. Mas aí, já vem um novo desafio. Porque aí, eu quero mais. E aí, a gente vai querendo mais. Ó, o pessoal perguntando. 800 pedidos em qual período? Um dia? Em um? Em uma semana? Um dia? Em um dia! Em um dia. Você tem noção? Em um dia. E, Opoli, quando você fez os outros pedidos, 800 pedidos, você começou a se deparar com outros desafios, né? Quais foram esses outros desafios? E aí, a gente te ajuda em tudo, né? Isso. Eu comecei a me deparar com equipe. Eu comecei a me deparar com sistemas. Eu comecei a me deparar com algumas faltas de produtos. Eu comecei a me deparar com logística, com entrega, com correio. E foi aí é onde eu comecei a me estruturar tudo para que eu pudesse entregar tudo para os meus clientes da melhor forma possível. Inclusive, tem vários clientes aí da melhor forma possível que eu quero entregar para eles. Eu quero entregar tudo organizado. Eu quero entregar tudo em perfeito. Oi? É desafiador. É desafiador. Muito. Todas as empresas têm problema. A minha tem, a sua tem, todas têm, entendeu? Sim. Sim. É muito desafiador. É uma questão que eu falo assim, que isso não é mais brincar de ser empresária, como as pessoas falam. É ter uma responsabilidade com o cliente. O cliente comprou, o cliente quer receber, mas a gente também tem que se organizar para que isso chegue em perfeito estado para o nosso cliente. Ô, Poli, eu lancei uma hashtag e outra ontem, chamada hashtag não sou amadora, entendeu? E o problema hoje das pessoas na internet é amadorismo. As lojas são amadoras. É. Você acha que você saiu do amadorismo, Poli? Sim. Hoje eu posso dizer para você. Hoje eu tenho uma empresa sólida. E esse é o meu orgulho. Antes eu trabalhava eu e mais dois funcionários. Eu vim de eu e mais dois funcionários. Hoje eu tenho 15 funcionários no total. O meu marido que você conheceu, que você falou que eu vou deixar ele louco, que ele veio um pouquinho aqui para a gente, para ajudar também, porque ele entende bastante da parte financeira, que também é muito importante para a empresa. Então, hoje sou eu e mais 15 colaboradores. Nossa. Isso em quanto tempo, Poli? Posso te dizer que em quatro meses? A Poli é uma mulher incrível. Ela já estava... Sabe quando você está naquela fase que eu acho que se talvez não fosse tudo que você aplicou, não só o que aprendeu, mas o que você aplicou, talvez você poderia até ter desistido, né, Poli? Sim, eu já estava nisso. Porque assim, chega uma hora que a gente se vê tão louco, tão perdido, os negócios crescendo, a gente se perdendo, que a gente olha para um lado e para o outro e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Só que a Poli, ela entrou no curso e a mulher, ela não perdia uma aula, tira dúvida. Todas as aulas, tira dúvida, ela estava lá. Todas as campanhas que eu sugeri, ela aplicou. Eu virei para ela e falei, Poli, você precisa melhorar o posicionamento da sua marca, a sua logo precisa evoluir, essa comunicação pode melhorar, a comunicação que você está passando é de uma loja muito infantil, parece roupa. Ela mudou de uma maneira e numa velocidade que isso explica todo o sucesso. Vocês mudaram de espaço também, né, Poli? Também. Em meio a tudo isso, eu mudei de espaço em maio, mudei de espaço não, em maio eu estava num local aí, eu conheci você, aí você foi mostrando como que a gente poderia organizar estoque, então eu mudei tudo isso de estoque, só que aí a gente viu que já estava pequeno. E aí no meio disso, eu tive que mudar de junho para julho, eu tive que mudar para o meu espaço novo onde eu estou hoje. Então eu fiz campanha, eu rodei campanha, eu entreguei pedido, eu contratei equipe, eu mudei RP, eu mudei sistema e de mudança para tudo isso. Não é fácil? E eu falo sempre... Não, a gente ainda está organizando tudo ainda. Ainda estamos em fase de adaptação, de organização, de ver o que está dando certo, de ver o que está dando errado, de arrumar o que está errado, de colocar para frente o que está dando certo. E tudo isso, a gente tem a sua ajuda, a ajuda da sua equipe. Isso faz muita diferença também. Mas eu não posso tirar seu mérito, Paulo, porque você é uma pessoa que aplica, sabe? Não teve uma estratégia que eu trouxe para você que você falou assim, meu Deus, eu vou aplicar. Até quando eu falei da logo, eu sei que foi a parte mais sofrida, não foi? Foi. Parece que mexe com um negócio que é da gente. Tipo assim, está falando mal do meu filho, entendeu? Sim. É, porque aquilo ali para mim era um sonho. Eu construí o meu sonho como MJ Artesanatos ali, tinha a minha logo, que para mim era a identificação dos meus filhos, que era um menino e uma menina, mas aí você me fez enxergar por outro lado, que, não, Pauli, vai continuar sendo o seu filho, mas assim, você quer ser conhecida como o quê? Como uma loja infantil? Ou como uma loja firme no mercado, com uma posição sólida? Aí eu falei, não, ela tem razão. Aí a gente começou a procurar uma coisa, procurar outra, ainda não está do jeitinho que eu quero, mas eu já melhorei, e agora sim, eu estou indo, como você fala, o que tem para hoje é isso. Então, vamos aplicando, vamos aplicando, até eu bater o martelo e falar, agora está certinho. Agora sim, a Pauli é muito faca na caveira, sabe? Isso faz muita diferença. A gente está vivendo um momento agora, um momento de pandemia, e é um momento que as pessoas estão olhando mais para elas. Então, as pessoas, elas estão fazendo mais artesanato, elas estão buscando mais coisas para elas fazerem algo em casa, se sentir útil, e isso é um mercado que cresceu muito, só que a Pauli enxergou e aproveitou a oportunidade. O problema é que tem muita gente que não consegue aproveitar as oportunidades, Olha aqui, os sites e a Logs estão lindos. Eu bati muito na Pauli que ela tinha que melhorar as fotos, melhorar a imagem. Foi ou não foi, Pauli? Foi, foi. Era assim, ela colocava a faca e tirava, mas eu tive que entender que se eu quisesse crescer e chegar onde eu estou hoje, eu tinha que melhorar isso, porque essa é a minha visão, isso é ter a visão de uma empresa. E a gente, para mim, que estava aqui dentro, estava confortável, eu não estava conseguindo enxergar isso, né? Ai, que lindo, que massa. Pauli, que conselho você dá para as pessoas que estão hoje vendo você e olhando de um lado para o outro, assim, não sabem o que fazer ou tem medo de dar o primeiro passo? Como você começou, primeiro? Como você começou? Então, eu trabalhava com meu marido, como a gente, como todo mundo sabe, as minhas clientes que estão aí, eu nunca escondi, a gente tem loja de chocolate, então eu trabalhei por 10 anos com ele, e aí chegou uma hora que eu falei, ah, não, eu não quero mais, eu sempre fui, eu sempre trabalhei desde os 15 anos, eu sempre muito, gosto muito de desafio, eu me formei em marketing, eu sou formada em marketing, então eu falei, eu quero alguma coisa para mim. aí eu montei a MJ, só que era buffet, MJ buffet, então eu decorava festa, fazia festa, mexia já com um pouco de artesanato, mas não profundamente, e aí eu falei para o meu marido, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero uma loja de festa, e aí eu trouxe a festa para a minha vida, então eu tinha uma loja física, porque eu já tinha a raíça pequenininha, então eu imaginei, não, para mim vai ser mais fácil com uma filha, abrir e fechar uma loja, ter um funcionário, e está tudo certo, doce ilusão minha, porque aí a responsabilidade é maior, né, então aí eu fui para a loja de festa, aí eu comecei a trabalhar, só que aí o pessoal entrava na minha loja e falou, você tem isso? Não. Você tem aquilo? Não. Aí eu comecei a ver que não era só a loja de festa, aí eu comecei a trazer o que o público me pedia, comecei a trazer, comecei a trazer, e aí eu tinha uma amiga, que ela é dona de uma empresa de corentes, e ela me apresentou o biscuit, por mais que eu já trabalhava com biscuit, porque eu fazia aqueles bolos, mas nem eu sabia que aquilo era biscuit, aí ela me apresentou, e me apresentou os corentes, eu falei, ah, imagina, isso não, imagina, imagina, aí ela falou, põe aqui, aí ela me apresentou a nossa querida Bia, Bia Craval, reconheci os créditos para a Bia Craval, que é maravilhosa também, maravilhosa, eu sou apaixonada pelo trabalho da Bia, maravilhosa, especial para você, Bia, aí ela me apresentou a Bia, a Bia como aquele mulherão todo, a gente fez um grande evento, uma divulgação, colocamos que a Bia estaria na loja da MJ, tal, e aí a gente trouxe os produtos de biscuit, só para você ter noção, tem uma empresa hoje, que ontem até recebi a visita deles aqui, que é a Blue Star, para a gente poder comprar da Blue Star, é tudo comprado por caixas, porque eles vendem X valor a caixa, e eu chamei eles para poder comprar produto, e quando eu chamei eles, eles me falaram, eu falei, olha, eu quero dois desse, dois desse, dois desse, eles falaram, não, não posso vender, eu falei, como não? Ele falou, não, o mínimo é caixa, e eu não tinha dinheiro para comprar, eu não tinha dinheiro para comprar, aí eu falei, tá bom, então eu quero, eu quero esse, 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 eu compro esse, abriram cinco produtos, porque eu tinha que comprar de caixa, e aí eu fui, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, e comecei, aí eu fui me especializando, para trabalhar com nicho só do biscuit, então aí que eu comecei a colocar só o biscuit, então eu fui atrás de tudo que era produto para biscuit, massa, corante, forminhas, cortadores, e aí eu também fui conhecendo outros produtos, e passei a fabricar os próprios moldes da MJ Artesanato, poli, e as pessoas falam assim, ah, mas você vende coisa de artesanato na internet, isso vende poli, na internet? Muito, muito, tem aqui, são do Nordeste, as campanhas funcionam para vender coisas de artesanato na internet, mas não é só para ser mijoia? Sim, não, não é, as campanhas da Sabrina, ela pode ser usada, e colocada para qualquer segmento, você tem que saber fazer a sua campanha, no seu segmento. Ai, poli, que demais, poli, e assim, aí você começou, começou a empreender, começou a crescer, hoje, graças a Deus, é uma referência no mercado, mas assim, dentro de tudo isso, me conta, qual foi a chave da virada, por exemplo, o que a poli de quatro meses atrás não fazia, e o que a poli de quatro meses hoje faz, para crescer o tanto que você cresceu, aumentar o seu faturamento, aumentar o número de vendas, sair de dois colaboradores para quatorze, quatorze, quinze, quinze colaboradores hoje. Então, a chave da virada foi quando eu decidi que eu não queria, eu não queria parar o meu 2020, né? E o filho? Já, já começou, é, porque aí é onde o pessoal fala, né, como que você faz para trabalhar, ser mãe, empreender, tudo, hoje eu estou sem a minha funcionária de casa, porque ela passou mal, eu tive que trazer eles para a empresa comigo. Então, está aqui comigo hoje, eu tenho que trabalhar e cuidar deles, colocar em aula virtual, fazer isso, fazer aquilo. Mas respondendo a sua pergunta, a chave da virada foi quando eu decidi que, ou eu mudava, ou eu saía do meu ramo. Então, para mim foi isso, a minha decisão foi fundamental, ir atrás, estudar, e colocar para virar. Realmente, você é muito faca na caveira, você é uma inspiração para todos os alunos, eu sempre cito você nas aulas, porque, realmente, a maneira que você pega e faz é muito diferente, muito diferente mesmo. Olha, que conselho você dá, Poli, para quem está vendo a gente hoje, sobre os desafios, sobre como é? O meu conselho hoje é que a pessoa, ela tem que saber, Sabrina, o que ela quer. Eu sei hoje o que eu quero para mim, né? Ela tem que saber o que ela quer. Então, hoje, eu sei o que eu quero para mim, e eu sei onde eu quero chegar. Então, hoje, eu sei, eu preciso, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho uma empresa, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho colaboradores aqui dentro, que são mãe e pai de família. Então, eu não posso brincar, eu tenho que ter responsabilidade. E é isso que eu passo, tanto para mim, quanto para os meus funcionários. hashtag sem amadorismo, é aquilo que eu já falei com vocês. Não dá para ter um negócio amador, independente do tamanho que você era. Imagina a Poli lá, pequenininha, passando por dificuldade, pensando em desistir. Falou, não, não vou ser amadora, eu vou investir. Fez o curso meu, como ensinou, aplicou, que a bicha aplica, a bicha é um furacão. No meio da pandemia, né? Olha que capricorniana, faca na caveira. Adoro. Poli, obrigada por estar aqui comigo nessa bate-papo. Eu tenho certeza que o pessoal adorou. Hoje de noite, vou fazer um bate-papo com eles, 19h19, sobre como encontrar novos fornecedores. Eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa, principalmente para poder parar de ficar mandando mensagem para os coleguinhas perguntando qual é o fornecedor. Todo mundo te elogiando. É verdade. A Poli arrasou muito. Arrasou, Poli. Ai, que demais. Quem quiser seguir a Poli, aqui você consegue seguir ela. E a Poli tinha tudo para poder não seguir com o sonho dela, porque o marido dela tem franquia, eles têm negócios sólidos, e mesmo assim ela decidiu fazer o seu sonho e correr atrás do seu sonho e fazer da MJ uma empresa maravilhosa. Verdade. Eu quero te agradecer demais por você ter confiado. Te enchi muito o saco com as minhas dúvidas, com tudo que eu tinha, eu mandava para você, você sempre, Poli, assim, assim, assim. Não, pense um pouquinho. Você sabe a resposta. Me colocou ali para pensar, para poder ir atrás, para poder estudar, para poder saber o que eu tinha para fazer. Então, eu quero te agradecer demais que você é essa pessoa fantástica. Você não guarda, você sabe mostrar e passar para a gente o seu conteúdo. Você não guarda conteúdo, você não esconde conteúdo. Então, o que você sabe, você passa. gente, segue a Sabrina, vai lá, aprende com ela porque ela é fera, ela é mãe, ela é empresária, ela é professora, ela é demais. Então, ó, o meu beijo, o meu carinho, o meu respeito. Eu não dou conta de tudo, né, Poli? Eu falo, como é que você dá conta de tudo? Não, eu não dou conta de tudo. Exatamente. A gente vai como você ensina, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Obrigada, meu amor. Ai, que linda! Obrigada, meu amor. Um beijo grande. Fica com Deus. Nossa, três vezes para essa live entrar no ar, mas deu certo. Olha que maravilha. Obrigada, Poli. Fica com Deus. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acompanha ela. Vocês vão amar conhecer o trabalho dela. Tchau, tchau, Poli. Tchau, 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 tchau.